MEDO DO MEDO MEDO DE TUDO MEDO DE SAIR, DE FICAR MEDO DE DORMIR, NÃO ACORDAR EU TINHA MEDO DE SENTIR MEDO O AMOR DO SENHOR ME LIVROU DOS MEROS TEMORES E PAVORES O AMOR DO SENHOR ME LIVROU DOS MEROS TEMORES E PAVORES ANTIGAMENTE OS MEDOS MEDO DE VIVER MEDO DE MORRER MEDO DE TUDO MEDO DO MUNDO MEDO EU TINHA MEDO 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 MEDO